O Bifo de Alvarenga A representar na Espanora O que é DOPE, o que é a qualidade Que fala por si, que é o nosso cliente Que diz que fala da nossa raça Que é a raça arouquesa Sim, eu sou pioneiro delas E daquelas que eu trabalho E de todas que eu tenho cá vindo Eu procuro sempre ao meu cliente E temos que chegar ao cliente o melhor que nós temos Ao nosso labrador que nós precisamos dele Porque senão qualquer dia não sabemos Onde é que nós paramos Se nós não cuidarmos do nosso labrador, do nosso agricultor Que é a verdade que sem ele Nós não tínhamos nada Temos a nossa casa, que é a Casa Caetano Que está aqui a fazer um grande esforço Um bom trabalho Que representa a raça arouquesa A Casa Caetano mais uma vez O restaurante fica em Alvarenga Que é a raça que é em Alvarenga Que é em Iarô Que é a Casa Caetano Casa dos Bifos A Casa Caetano mais uma vez O restaurante fica em Alvarenga